Quem primeiro ofereceu para o Silvio também, e o Silvio não aceitou, foi o Benedito Rui Barbosa. O Benedito Rui Barbosa contou até essa história, depois que ele foi lá receber o troféu imprensa, aí ele saiu, eu conheço o Benedito já há muito tempo, né? Aí eu fui lá dar um abraço nele, e ele falou, pô, eu tô lembrando aqui, eu vim aqui no SBT e ofereci para o SBT Pantanal, ele já tinha trilogia, era Pantanal, Renascer e o Rei do Gado. Olha isso, deu assim, Silvio. Ele falou, tá aqui. E aí o Silvio falou, não, 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 é louco. Sabe o que eu lembro muito da Band? Eu lembro da volta da praça na Band. Eu lembro. Sabe? Talvez uma das minhas lembranças mais longínquas foi a volta da praça com o Carlos Alberto na Band, que foi um período muito curto, que logo que o Silvio viu, ele falou, não, vem pra cá. Ele não quis, o Silvio não quis. O Silvio tem dessas coisas. Você sabe que uma vez eu encontrei, no caso da Praça Nossa, foi bem isso, né? Ele não quis, foi pra Band, aí ele viu e falou, opa. É, exato. O Carlos Alberto levou o projeto pro Silvio. Ah, primeiro ele ofereceu pro Silvio. Foi. Quem primeiro ofereceu pro Silvio também, e o Silvio não aceitou, foi o Benedito Rui Barbosa. O Benedito Rui Barbosa contou até essa história. Depois que ele foi lá receber o troféu em imprensa, aí ele saiu, eu conheço o Benedito já há muito tempo, né? E aí fui lá dar um abraço nele e ele falou, pô, eu tô lembrando aqui, eu vim aqui no SBT e ofereci pro SBT Pantanal. Olha, ele já tinha trilogia, era Pantanal, Renascer e o Rei do Gado. Olha isso, deu assim, Silvio. Ele falou, tá aqui. E aí o Silvio falou, não, 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 é loucura. Prefiro Poliana. Pô, Silvio. Mas é que aí é um empresário, era uma coisa muito grande. Era muito ousado. Três novelas fora de estúdio, uma novela no Pantanal, a outra... É um gasto gigantesco, né? E é um risco, né? Era uma loucura. Porque você não sabe se vai dar certo. E a Globo só aceitou fazer, a Globo só aceitou fazer Renascer, Rei do Gado, Terra Nostra e tal, porque Pantanal... Arrebentou e acabou com a Globo. E aí ele saiu, opa, porque o Boni também não quis, né? O Pantanal foi oferecido também pro Boni e o Boni falou, é loucura, eu acabo com a Globo. E aí que ele depois, ele teve que fazer Riacho Doce pra mostrar que assim como a Manchete conseguia ir pro Pantanal e fazer uma novela, ele conseguia ir pra Fernando de Noronha e conseguia fazer uma minissérie, né? Você lembra quem que era o diretor da praça na Band? Porque tem uma história incrível do diretor que quando... Aí estreia a praça na Band e aí logo que o Silvio vê, ele chama o Carlos Alberto e fala, não, você pega a praça, pega todo mundo e vem pra cá. Só que tem aquele lance do... Eu tenho um contrato que eu assinei com a Band. E aí o Carlos Alberto, eu vi ele falando isso numa entrevista, ele conversa com o diretor, que eu não lembro, é um diretor, é um cara conhecido. Ele conversa com o diretor antes de falar com a direção da Band e fala, cara, o Silvio quer levar, assim, 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 o que eu faço? E o diretor fala pro Carlos Alberto, é, Carlos, vai, sabe? Vai, eu seguro a bronca aqui e quando você se estabelecer lá, você me chama, você me leva junto, sabe? E foi isso realmente que aconteceu. Mas o Carlos Alberto, ele e o Chico Anísio, eles sempre fizeram isso na televisão. Então eles tinham esse esquema, ó, o contrato desse tá vencendo aqui, tá bom, eu contrato ele aqui, pego ele aqui, você pega o outro aqui e sempre um segurava o outro. Tem isso, eu também já ouvi o Carlos falando que ele tinha uma preocupação muito grande com o humorista veterano que tava vencendo o contrato e aí, quando ele sabia que ia vencer e não ia renovar, ele ligava pro Chico Anísio, falava, Chico, bota na escolinha, leva pra escola. E a mesma coisa acontecia, então eles ficavam trocando velhinhos ali entre eles. Isso é sensacional, a televisão é assim, né? A televisão, a gente olha, só vê essa concorrência danada aqui, mas quem é profissional de televisão, é tudo, é um mercado só, um dia você tá numa emissora, outro dia você tá na outra. Todo bom papo, precisa de uma bebidinha pra acompanhar, faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Mago Bebidas, que agora é a nossa parceira, foi a primeira empresa a criar o Mosco Mule, que já vem pronto pra beber, vem até com a espuminha e a caneca, licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa, que, meu Deus, sabores incríveis, e a cachaçinha no Barril de Carvalho, que é pra quem gosta, que sensacional o DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais, e também não pode faltar na tua casa, então entre em contato agora com Mago Bebidas. Arroba Mago Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entregue em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mais qualidade industrial.